Aê, pra você ficar sabendo, são elas que fazem a fama do DJ Boreste, tá? Poxa, tu veio com tão pouca roupa Será que ela quer me usar? Se vai liberar, é só tu falar Que fica mais simples de interpretar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Sei lá, cê parece não quer ajudar Não é porque eu só adaptaria que o meu intuito é te magoar Suas amigas falam mal de mim, mas cê sabe que é pra me queimar Na verdade que porra de amiga, porque elas queriam estar no seu lugar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Eu não quero te iludir, por isso eu falo a verdade Eu só quero te comer, eu não quero te amar Poxa, tu veio com tão pouca roupa Será que ela quer me dar, será que ela quer me usar? Sei lá, cê parece não quer ajudar Não é porque eu só adaptaria que o meu intuito é te magoar Suas amigas falam mal de mim, mas cê sabe que é pra me queimar Na verdade que porra de amiga, porque elas queriam estar no seu lugar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Faz o fácil pra me dar, difícil eu recusar Eu só quero te comer, eu não quero te amar Eu não quero te iludir, por isso eu falo a verdade Eu só quero te comer, eu não quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Obrigado.